Hoje a gente vai conversar sobre curadoria intelectual, um assunto aparentemente chato, porém fundamental para que você não fique consumindo qualquer tipo de conteúdo na internet e acabe tomando algumas decisões emocionadas demais. Me acompanhe até o final que você vai entender vários aspectos, principalmente sobre Santander. Vamos lá então? Então, passando aqui para avisar para vocês, praticamente toda semana eu faço algum texto para tentar refletir em relação ao que está acontecendo no mercado e o dessa semana foi para acalmar os corações dos investidores de Santander. E por que isso? Porque muita gente está tirando conclusão precipitada de uma empresa que talvez não esteja fazendo aquilo que alguns investidores estejam imaginando. Calma que a gente vai explicar com calma isso aqui, mas é muito importante que você entenda o que é uma visão de lupa e uma visão de binóculo. Quando você olha apenas um dado específico, muito provavelmente você vai ficar bem enviesado na sua interpretação. E por isso que eu gosto bastante de olhar retrospectivamente ou pelo menos mais variáveis daquele contexto atual para que a gente consiga enxergar realmente qual é a relevância, qual é o impacto daquele dado em específico. Vamos lá então? Nós tivemos agora no dia 1 de 3 de 2023 um comunicado que saiu lá no site da CVM e vamos falar bastante sobre essa comissão de valores imobiliários no vídeo de hoje. Tivemos uma movimentação de quase 100 mil ações sendo vendidas por parte daquelas pessoas ligadas à companhia, diretoria, conselhos, controladores e órgãos técnicos ou consultivos. Olhando apenas isso, como é que você fica enquanto investidor de Santander? Um pouco preocupado. Porque se algumas pessoas que fazem uma decisão direta em relação aos negócios de Santander no Brasil estão vendendo as suas ações, alguma coisa ali talvez não esteja muito clara, alguma coisa deve estar acontecendo, mas será que isso aqui é relevante? Eu peguei o mesmo gráfico, só que agora eu trouxe um histórico desde fevereiro de 2021, também com dados da CVM e eu vou ensinar daqui a pouquinho para vocês como é que a gente consegue obter individualmente esses dados. Percebam que aqui em março de 2023 nós tivemos uma venda de quase 100 mil ações, mas por que quase ninguém falou de março de 2022 em que eles venderam quase 4 vezes mais ações? Não sei, sinceramente eu não sei porque a internet não falou tanto sobre isso. E no mês passado nós tivemos ali mais de 200 mil ações vendidas, por que não foi falado? E para também trazer mais aqui indagações, nós tivemos lá no mês 9 de 2021 uma compra de mais de 50 mil ações. Conclusão, na realidade quando você for consumir algum conteúdo na internet, lembre-se, alguns desses negócios precisam vender notícias, e não necessariamente uma informação de qualidade, mas apenas informação, e não que esteja errado o que foi veiculado, mas talvez não tenha trazido ali todas as variáveis para que você enxergue a realidade, ou pelo menos algo mais próximo da realidade. Eu gosto muito de fazer esse tipo de avaliação, porque o que vem de mais na internet? Pânico ou tranquilidade? É claro que é pânico. Então coloque os dois pés no chão, faça uma análise e você tire a sua conclusão. Vamos dar segmento aqui que tem mais coisas para falar sobre isso. Antes de continuar, eu vou deixar aqui também informações da CVM, de uma outra empresa. Percebam que a quantidade de ações já é em outro patamar, 2, 4, 6 milhões de ações, e o gráfico também no mesmo período, desde o início de 2021 até aqui o início de 2023, nós tivemos muito mais compras das pessoas relacionadas à empresa do que vendas, apenas em 3 momentos aqui em vermelho. Vamos pensar friamente? Qual tipo de empresa você gostaria de ser sócio? Aquela em que os seus controladores, diretores e afins estão comprando as próprias ações da empresa ou algo parecido com Santander? Eu ficaria mais confortável se eu tivesse exposto a esse tipo de negócio aqui que eu estou mostrando para vocês, não é verdade? Porque eles estão teoricamente, é uma suposição que nós estamos colocando aqui, que eles estão acreditando que realmente aquele preço talvez das ações do mercado estejam abaixo do que deveria realmente valer. Só que eu não vou falar qual empresa que é essa, só lá no finalzinho do vídeo, me acompanha até o final por conta disso também, eu vou falar e fica como dica aqui para vocês, ela faz parte da carteira pública aqui do canal, que é a minha carteira individual. Feito esse início, agora vamos conversar sobre o site do Santander e também o site da CVM. Algumas pessoas criticaram pelo fato de não ter todos os documentos mastigados lá no site de relações com os investidores. Isso é um problema? Sinceramente, zero. Para mim não tem nenhuma questão aqui de transparência, por quê? Você vai investir durante 10, 20, 30, 40 ou até mais anos. E para que você tenha um total domínio das informações auditáveis, é fundamental que você se familiarize com o site da CVM. Ok, se tiver resumido no site do RI, ajuda, mas isso não vai ser nenhum empecilho enquanto investidor. Concorda? Se isso for um empecilho, vamos resolver isso agora. Site do Santander, RI, a gente desce tudo, vai em publicações e documentos. A gente percebe que aqui deveria já ter aqueles documentos que são enviados para a CVM e para a SEC. Então a gente clica aqui. Para quem ainda está com um pouquinho de estranheza, de estar aqui escrito SEC, na verdade isso é em relação aos Estados Unidos. Mas nós queremos saber das informações oficiais da CVM, que são enviadas para a CVM, melhor dizendo. E para isso é só clicar aqui nesse link. Quando você clica, percebam que os resultados, os registros encontrados, são zero. Então a gente tem que mexer nos filtros de pesquisa. Não é difícil. Boa parte das informações já estão preenchidas. E por que você não encontrou nenhum resultado aqui? Basicamente porque o período de entrega está considerando apenas o dia 18 de abril, em que eu estou gravando. Vou aumentar esse período então? 01, 01 de 2000. Por exemplo, até 19 de 03 de 2023. Meu aniversário. Quais documentos que você tem interesse? Você vem aqui em categoria e você vai na última opção. Não é difícil. Valores imobiliários negociados e detidos. Não se preocupe com o resto. Com o passar do tempo a gente vai explorando isso com calma. Ótimo. Porém, para quem já conhece esse tipo de documentação, sabe que existem duas versões, pelo menos. Aquela segmentada para cada tipo de grupo, diretoria, conselho, etc, etc. E tem um arquivo também que ele consolida tudo. Posição, consolidada, mês a mês. A gente vem aqui em posição consolidada. Não foi difícil. Foi simples, não foi? Pronto. Clique em consultar e acabou. Você tem acesso a todas as informações. Percebam aqui que ele vai pegar todos os meses. Em relação à data de referência aqui de março. Pela data que eu coloquei, ele não buscou, mas está tudo certo. E você pode descer aqui até a página 3, que nós teremos aqui o mês 8 de 2009. Então, só para dar uma lida aqui, vamos pegar o exemplo mais recente. Você vem nesse desenho de visualizar o documento. Ele já vai abrir o PDF. Ocorreram movimentações. Então, sempre vai deixar aqui se teve ou se não teve algum tipo de movimento. Mês 2 de 2023. Estamos falando do conselho de administração. E aqui tivemos algumas doações e units. E aqui ele coloca a quantidade e o preço estabelecido. Como é uma doação, fica zerado. Além disso, ele tem a posição final. Nesse caso aqui, descendo um pouco mais do documento, diretoria, uma série de doações e também de vendas. Que foram todas aquelas que a gente acabou de abordar. É basicamente isso. Não tem muito segredo. Combinado? Eu queria trazer esse passo a passo para vocês na CVM, porque é um site fundamental na sua trajetória enquanto investidor. Tudo bem? Se você não encontrar a informação facilitada lá no site de RI, certamente ele tem que estar lá no site da CVM. Agora vamos olhar algumas informações oficiais. Sempre utilize informações oficiais. Jamais se baseiem em rumores. Dado interessante. Acionistas majoritários e operações com partes relacionadas. Tente por pegar o total de ações vendidas até março de 2023. Janeiro, fevereiro e março. Nós chegamos em quase 300 mil ações. Mas espera aí. Isso é muito Apple. Vamos olhar. Vamos ler. O total de ações ordinárias que tem de Santander está na casa de 3,8 bilhões. Tirando os acionistas minoritários, ou seja, pensando só nas pessoas diretamente relacionadas, como a própria Santander Espanha, através das suas subsidiárias, a gente chega em algo próximo a 3,4 bilhões. E ele estratifica aqui para você cada um desses segmentos. Tranquilo? Então, qual que é a conta que a gente faz? 300 mil ações vendidas pelo total que eles tinham. Pronto. Simples. Você chega numa movimentação de 0,0078%. Será mesmo que isso aqui vai te deixar preocupado? Será que não estão te vendendo um pânico que talvez não exista? É uma posição, para não falar outra coisa irrelevante. Bruno, se fosse uma venda de 10, 15, 20%, 50%, opa, pujam para as colinas. O negócio está feio mesmo. Mas 0,0078? Não. Não. Calma. Menos pânico, mais pé no chão e a vida segue. Agora eu vou dar alguns exemplos de alguns casos de rumores, de algumas especulações e também de alguns erros que você tem que ficar blindado. Seja vacinado a esse tipo de conteúdo, por favor. Em 2006, Santander nega rumor de venda de ativos no país. Saiu no Estadão. Pensa que loucura, né? Alguns canais de notícias tiveram que veicular, por alguns motivos que não cabem aqui, notícias falando que existia esse risco de vender os ativos. O Santander iria vender os seus ativos. Calma lá. Eles tiveram que parar, fazer um documento oficial e falar assim, gente, não tem nada disso não, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai ficar no Brasil mesmo. 2012, outro ataque de rumores. E aí lá vai de novo o Santander. Gente, a gente não quer vender. A gente está bem aqui. Estamos causando as operações. Estamos crescendo e tudo mais. Vou trazer aqui agora para vocês outros problemas que a gente encontra. Agora são exemplos mais atuais. A ESA prepara uma oferta de ações de até 2 bi. saiu num portal da internet. Pelo amor de Deus, na hora que você lê essa notícia, fontes confiáveis, pessoas ligadas à empresa, especialistas. Para. Eu quero saber se tem alguma informação oficial da empresa. vai acontecer essa oferta de ações? Até o presente momento em que eu estou gravando esse vídeo, dia 18 de abril, não. Zero. Nada. Então pronto. Lide com fatos. Menos com especulações. Ah, mas e se isso acontecer? Sabe qual é o grande problema desse tipo de raciocínio? Nós temos, culturalmente, eu não estou culpando você ou outra pessoa, não, tá? Eu me coloco nesse grupo também. Nós temos uma vontade, ainda que a gente controle em alguns momentos, de ter alguma informação privilegiada, para que a gente possa, porventura, ganhar um dinheiro extra. Certo? Tudo bem. Só que isso daí, em termos de investimentos de longo prazo, acaba sendo um comportamento muito ruim, porque se você ficar moldando toda a sua decisão financeira por conta de alguma notícia que acaba saindo no mercado, você vai tropeçar e vai tropeçar feio. Enquanto Taesa não trouxer dados válidos e oficiais em relação a essa possível subscrição, eu, investidor de Taesa, não vou fazer absolutamente nada. Não é porque tem fumaça que tem fogo. Lembre-se, é mais fácil vender pânico do que vender tranquilidade. E o pior, muitas vezes, aqueles dados mesmo oficiais, eles acabam sendo interpretados de maneira errada. O que é o fim da picada? Pensando num portal de notícias, até às vezes alguma casa de análise, enfim, alguma pessoa que se interesse por esse tipo de conteúdo, olha que confusão que aconteceu recentemente. A S-Operações pagará 500 milhões em dividendos. Essa notícia inicialmente falava que a S-Brasil iria distribuir dividendos. E aí os acionistas ficaram felizes. Opa, eu tenho a S-B3 na carteira, receberei algum dividendo. Só que na realidade era uma subsidiária que estava distribuindo dividendos. E isso não chegaria diretamente ao seu acionista, a S-B3. Confusão. O que acabou acontecendo? Uma narrativa. As ações subiram. Aí o mercado chegou lá e falou, mas peraí, deixa eu ler essa informação aqui oficial no site da CVM, no site do RI da S-Brasil para ver se isso confere. E não, foi uma interpretação errada de alguma pessoa que acabou produzindo essa notícia. Você vai mesmo terceirizar isso para as outras pessoas? Será que você não vai ter o mínimo de responsabilidade de parar um tempo? Eu sei que é difícil o tempo, eu sei que é complicado, nós temos outras obrigações e eu não estou questionando isso. Mas se você vai colocar o seu dinheiro, você necessariamente precisa estudar. O mercado brasileiro, ele aceita qualquer tipo de pessoa, mas não são todos que serão investidores. Investir não é fácil. Tudo bem? E a ideia aqui do canal Vida de Acionista é justamente facilitar essa sua jornada. Eu não quero que você use tudo que eu falo aqui de olhos vendados. Não. Questione. Eu trago fonte, eu trago da onde que eu estou tirando isso, como é que eu cheguei em tal conclusão, para que você, aos poucos, crie as suas próprias ferramentas. Fique capacitado. Capacitação é diferente de capacidade. Capaz, todos nós somos. Para que você tenha mais autonomia. E essa é a ideia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Toda semana, três vezes, nós publicamos vídeos de balanços de algumas empresas, alguns estudos retrospectivos e, às vezes, até algumas conversas mais pontuais que precisam ser feitas. Então, deu para entender? rumores, especulações, erros de interpretação. Retire esse tipo de conteúdo da sua vida. Ok? É claro que você pode consumir, não tem problema. Mas se você for ler, peraí, saiu aqui, mas deixa eu pesquisar lá na empresa. Deixa eu mandar um e-mail para o R da empresa. Poxa, olha, saiu essa notícia aqui, o link está aqui, tal, tal, tal. Isso aqui confere? Faz sentido isso que eu estou entendendo? A área de relações com os investidores serve para isso também. Converse com a empresa que você é acionista, manda um e-mail e, eventualmente, eles vão te responder. Pronto. Ah, quem que te falou isso? Foi o fulano. Não, peraí. Quem me falou foi a própria empresa. Olha como que muda a conversa. Não é verdade? Dito tudo isso, eu espero que vocês entendam que eu não estou menosprezando nenhum tipo de canal de comunicação que existe. Mas eu estou sim questionando a forma como nós, investidores, consumimos esse conteúdo. Casa de análise tem que fazer uma informação que faça sentido para as recomendações que ela coloca na carteira de ações. Um portal de notícias que ganha com propaganda precisa vender o pânico porque isso gera mais cliques. Um vídeo no YouTube, a priori, ele precisa de retenção. A gente precisa de um clickbait, né? Algo que te prenda na capa para que você assista aquele conteúdo. Não se esqueçam dessas questões. E sempre, sempre, você vai encontrar bons canais e péssimos canais. Com o tempo, você vai separar aquilo que vale a pena ou não. Agora, já que a gente está falando de Santander e você quer pensar um pouquinho em relação à preocupação com dados e fatos, então vamos lá. Saiba quanto Santander provisionou da Exposição Americanas. Valor econômico, que é uma fonte de jornal que eu gosto. Eu reconheço que existe ali um trabalho sério. e eles fizeram algumas contas considerando algumas análises retrospectivas dos balanços que são públicos e chegaram na seguinte informação. Apenas 30% foi provisionado. Então, existe um rombo total possível de 3,7 e eles não se protegeram totalmente desse risco iminente. Santander, então, na minha perspectiva, não foi claro no seu balanço na sua última teleconferência e isso é um ponto negativo sem dúvida nenhuma, Bradesco provisionou 100% e Itaú também e falaram nós provisionamos tudo. Ou seja, acreditamos no pior cenário. Americanas vai dar calote na gente. Pode acontecer? Não sei. Vai acontecer? Não me interessa. O que eu quero saber é o que o banco fez em relação a esse risco iminente. Qual que é o fato? Qual que é a estratégia atual? Pronto. É isso que eu vou ficar confortável em tomar alguma decisão. Bradesco e Itaú ganharam pontos comigo por conta dessa postura. Ótimo. E o Banco do Brasil também foi transparente, mas falou, olha, eu só provisionei 50% porque pela minha experiência do Banco do Brasil, eu acho que não vai existir um calote completo, não. Então, a minha visão, já que eu sou apenas um investidor, foi neutra. Deu para entender como que a gente faz? Acho que fica como uma boa sugestão para que você teste alguns desses modelos nas suas avaliações das informações. Outro dado importante é rentabilidade dos bancos nos últimos 15 anos. Essa linha vermelha que eu estou fazendo aqui para vocês é a linha do Santander. Tranquilo? Lá no início, em 2008, estava com 5% de ROE. Absurdamente baixo. Tão ruim que não dava nem para considerar como investimento. Eu, pelo menos, jamais investiria num banco com 5% de ROE. E agora, em 2022, ele fechou com 15%. Opa! Uma visão retrospectiva ampla. Quase que multiplicou por três vezes a rentabilidade. Maravilha, Bruno. Banco, nota 100. Você não acha? Mais ou menos. Vamos ter uma visão um pouquinho mais focada no passado recente? De 2019 para 2022, a rentabilidade do Santander só tem caído. Por que isso está acontecendo? Para, leia o RRI, olha os últimos balanços, manda mensagem, conversa com outras pessoas da área que já investem há mais tempo, etc, etc, etc. Para depois você tomar a sua decisão. mas isso aqui é um fato. Vale o estudo. Nós traremos aqui em breve o primeiro trimestre de 2023 de Santander e eu vou abordar essa questão trazendo alguns argumentos que eu vou estudar para que vocês entendam pelo menos algo que sustente essa visão de queda de rentabilidade. se você for comparar com outros bancos 2020 até 2022 Banco do Brasil aumentou Banco Itaú aumentou e o Banco Bradesco subiu e caiu um pouquinho ficando como o pior até então nesse comparativo dos bancões. Mas nós estamos lidando com fatos. De novo. Quer ficar preocupado? Olha uma questão macro que é importante e inadimplência no Brasil se você tem uma dívida não há problema nenhum se você está atrasado com essa dívida você é um inadimplente. 43% da população adulta vamos forçar um pouquinho aqui a barra quase a metade das pessoas adultas que você conhece tem dívidas e estão atrasadas. É muita gente. São mais de 70 milhões de brasileiros nessa situação e boa parte dessa dívida está atrelada a cartão de crédito que envolvem os bancos está atrelado o varejo que envolve indiretamente os bancos também. Então isso é um indicador macro que vai te ajudar a enxergar como é que os bancões ou até mesmo os outros bancos tendem a se comportar no curto prazo. Isso aqui não é especulação isso aqui não é rumor isso aqui não é pânico é você ter dado o pé no chão. Ok? Então essas informações eu queria que você considerasse nas suas análises futuras e também presentes do Santander. Depois que a gente faz toda essa avaliação e eu gosto muito de olhar esse aspecto mais subjetivo ou melhor dizendo indireto das empresas pra que depois eu chegue lá na plataforma do AGF e ele me mostra aqui no aportador que é uma ferramenta deles muito boa inclusive vou deixar um vídeo especificamente falando sobre essa funcionalidade. Hoje nós temos no dia 18 de abril uma cotação girando em torno de R$27 da Sambi11. Pensando projetivamente está caro comprar e pensando retrospectivamente está muito bom pra comprar. Quem vai tomar essa decisão é você investidor. Eu trouxe pra você informações válidas informações que você pode conferir você mesmo lá no site da CVM e do próprio RI do Santander e aqui eu trouxe um pequeno aperitivo em relação a perspectiva do mercado hoje em relação a Santander. Estão sim observando com um olhar mais cauteloso talvez esteja caro pra comprar mas quem vai tomar realmente essa decisão vai ser você. Espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo se você está vendo o valor se inscreva no nosso canal compartilha com seus amigos principalmente aquele emocionado que está desesperado com o que está sendo falado de Santander e também até mesmo sobre Taesa e tudo mais essa questão de euforia exacerbada no mercado eu acho que atrapalha muito o emocional é muito importante estar bem controlado e a empresa que eu investi que eu coloquei aquele gráfico lá no início pra vocês é de Klabin então juntando tudo que eu já falei de Klabin nesse canal e aproveitando eu vou deixar como card pra vocês poderem assistir também agora no finalzinho alguma avaliação mais pé no chão de novo isso eu vou falar sempre pés no chão sensatez é isso que eu quero nos investimentos e aí vocês vão entender como é que aquela visão em relação às movimentações das pessoas relacionadas a Klabin me deixa mais confortável mas jamais em tempo algum como o único argumento pra investir tá bom até o próximo vídeo e aí Obrigado.